Empate com sabor de derrota, essa foi a fala do atacante Luca para os repórteres após o empate ao Colorado com o Nacional do Uruguai pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, tinha expectativa de casa cheia e também de vitória colorada, mas não foi o que aconteceu o Colorado que deu muitas bobeiras e muitas relaxadas na partida o que custou uma vitória e também uma liderança isolada no grupo B da Libertadores o Colorado que veio para essa partida com dois desfocas, o Johnny que sentiu uma pancada no jogo contra o Gás no último fim de semana pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e também o Jean Dias que sentiu a coxa direita também nesse jogo contra o Goiás e volta a ter prisão de voltar a treinar só daqui a uma semana com o desfocas, com mexidas na escalação, o técnico Mano Menezes colocou algumas pessoas novas nessa partida como o Igor Gomes entrou no lugar do busto na lateral direita como titular e também o Maurício ganhou a vaga do Pedro Henrique lá no ataque sendo assim, o Mano Menezes colocou o Kehler, o Igor Gomes entrou no mercado, o René e no meio campo o De Pena ganhou no lugar do John que foi desfoque para essa partida, campanharam, Alan Patrick centralizado, o Maurício pela direita, o Evanderson pela esquina a esquerda e Alexandre Alemão lá no ataque, o Inter começa pressionando, abafando bastante o time do Nacional do Uruguai no estádio Vera Rio, até que não é uma cobrança de escanteio, o mercado faz para o Internacional, mas o Colorado depois desse gol do mercado começa a relaxar na partida, começa a não criar mais oportunidades e vê o Nacional do Uruguai crescendo no jogo é verdade que no primeiro tempo Internacional, principalmente na primeira metade do primeiro tempo foi o superior na partida, mas numa bobeira do Alexandre Alemão, perde a bola e o jogador do Nacional do Uruguai, Zabala faz fila pela zaga colorada e tem uma bola rebatida no Vitão que dá muito azar e a bola acaba sobrando para o Zabala, jogador do Nacional, que faz o gol, o empate para os Uruguaies segundo tempo, o Internacional continua mais no mesmo, Nima Nomenes se obriga a mexer na partida colocando aí, tirando o Igor Gomes, colocando o Bustos na partida e também tira o PH, tira o Vanderson, perdão e coloca o Pedro Henrique, a partir da Inter começa a gostar, mas a partida tem que o Pedro Henrique faz o gol no bate e bate na área, mas o gol é no lado, depois a bola bate no goleiro Rocher do Nacional e depois a bola bate no braço do Pedro Henrique, gol no lado pelo VAR o Internacional continua pressionando, o técnico Mano Menezes vindo ali na beira do gramado que não tem muita solução, faz substituições, coloca o Luca na partida e também coloca o Luiz Adriano, tira o Maurício, também tira o Alexandre Alemão o Internacional começa aí a ter mais oportunidades, até que na primeira bola o Luca pega na partida numa jogada pela esquerda, cruza para a área e o Depena aí, jogador do Nacional do Uruguai guarda no fundo da rede e não comemora em respeito ao seu ex-clube o Internacional, e esse gol do Depena, que foi marcado aos 38 minutos do primeiro tempo foi suficiente para o Internacional relaxar, vendo aí o Nacional do Uruguai avançar suas linhas e numa bobeada da zaga e também do time do Internacional, do apagão do time colorado o Nacional do Uruguai empata a partida com Nogueira o Internacional teve muitos, muitos problemas na partida o René quase entrega uma bola ali, uma recuada de cabeça mal feita para o goleiro Kehler erros de passe ali do campanhar no meio campo, enfim o Internacional não fez uma boa partida no segundo tempo e isso lhe custou caro, que lhe custou ver o Nacional do Uruguai dormir tranquilamente na liderança momentaneamente da fase de grupo, do grupo B da Copa Libertadores da América o Internacional que agora é o segundo colocado na tabela de classificação eu vendo o Nacional do Uruguai como líder isolado aí da competição o Nacional do Uruguai com esse empate foi 7 pontos o Internacional com empate foi apenas a 5 pontos ainda tem um jogo entre Independiente e Medellín e Metropolitano que pode dar aí uma alterada na tabela o Internacional que pela Copa Libertadores da América volta a jogar só no dia 25 na Venezuela, às 9 horas da noite contra o Metropolitanos da Venezuela e no Colorado que tem pouco tempo para se preparar pois no domingo já encara o São Paulo no estádio Morubi e jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro que teve em DFTI provavelmente a volta do dia em dia disso talvez, ou se não, só para o meio de semana a volta do atacante que vem lá do Caxias, o Internacional que vai continuar se preparando para o Campeonato Brasileiro e só no fim do mês volta a jogar pela Copa Libertadores da América ainda tem Copa do Brasil, jogo de ida contra o América Mineiro lá no Independência mas fato é que nesse jogo o Internacional não vem e jogou bem deu muitas margens, deu muitos erros, deu muitas bobeiras deu muitas chances para o azar faltou competência, teve azar faltou efetividade, faltou o Internacional mais pressionando o time uruguaio que viu em duas ou três oportunidades guardar a bola para o fundo da rede e colocando um ingredientinho de imagem nesse jogo na chegada de ontem do elenco do plantel do Nacional do Uruguai em Porto Alegre Carabajo e Luiz Soares, ex-jogadores do Nacional foram lá visitar, tirar uma foto com os jogadores do Nacional colocando aí um ingrediente grenal nesta partida que parece que deu um pouco de sorte para os uruguaios que saíram pelo menos aí com empate não seria absurdo eles saírem até com uma vitória pois tiveram chances muito mais perigosas do que o Internacional nesse jogo do estádio Beira Rio o Internacional agora depende só de si para avançar tem mais três jogos para fazer mais dois jogos fora e o último jogo no estádio Beira Rio para decidir a sua vida se avança ou não para as oitavas de final o que tu achou dessa partida? tu acha que o Internacional mereceu vencer? tu acha que o Internacional errou bastante no jogo? tu acha que o empate ficou de bom tamanho? tu acha que o Internacional não fez por merecer uma vitória? o empate saiu no lucro? o que tu acha? deixa o seu comentário aqui embaixo se inscreve no canal ative as notificações eu sou o repórter Matheus Fernando até o próximo conteúdo tchau, tchau tchau